Olá pessoal, seja bem-vindo. Voltei aqui na casinha do Taipa. Olha, estamos colocando, vocês viram aí no outro vídeo, que a gente estamos colocando umas pedras. É, umas britas, né? Aí pessoal, casinha do Taipa aqui. E o Zé Pequeno está aqui, Zé Pequeno está na luta aqui. Está colocando os blocos aqui, blocos, né? É isso aí, gente. É, estamos descarregando aqui o carro. Olha aí. Ei, tu está pensando que vocês tiram isso aí? Abre isso aí. Tira na pá, agora aí não tira não. Tira na pá, devagarzinho. Eu digo que não tira não, que é um peso, viu aí. É mesmo, estoura o fundo. Eita, o carro quer ir embora. Zé Pequeno, Zé Pequeno. Zé Pequeno está conhecido na... Oxê, tu acha que nós andamos sem café? Hã? Aí. Zé Pequeno. Ei, tu não trouxe... Pega aqui, Zé. Não, eu não estou fazendo aqui, Zé. Se você não quiser, você não vai comer. É, sabe que ficou lá a garrafa? Pelo amor de Deus, ficou não. Ah, está aqui. Ah, tu botou o lado do outro lado? Foi. Pega lá. Deixa eu te cheirar. Ei, Zé. Eu pensei que estava pegando sabe o que lá? Peba. Cheguei lá, eu digo, oxê, tu não está caçando peba, é? Sim, está caçando peba. Zé, tu quer café, Zé? Garrafa de café aqui. Olha. Tem muito ano não, mas dá para tomar, não dá? Zé Pequeno agora, colega. Ele trouxe uma bolacha. Eita aí, ele trouxe uma bolacha para nós. O patrão aqui é bom, viu? O patrão Zé Pequeno. Dona Maria. Olha aí, ó. Seu amado. Eita, menino. Lequim do Binga, meu patrão. Passou direto. Tchau, meu filho. O quebrito aí já. Vamos começar logo, logo. Nós vamos começar a construir o pilar, né? Ver se daqui para sábado aí, meu primo quer fazer. E a luta vai ser carregando água também. Essa é uma luta carregando água. Acaba carregando. Vai carregar de cana ali. Essa pedra ali, igual, eu carreguei duas vezes no gol. Aquele golzinho. Ali se eu tinha umas quatro carras dessa aí, dava pedra até uns anos. E foi de lá, da linha do trem lá. Vamos ver o que é que o Zé Pequeno está fazendo aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Está querendo chover, gente, hoje. Hoje está querendo chover. É isso aí. O Zé Pequeno trouxe até bolacha para lá. O menino aí é inteligente. Carrega já o tijolo, né? Ei, Zé, tu viu aí como estava bonita? Está lindo demais as plantinhas, bicho. Depois que eu fiz a cerca. Por isso que compensa a gente fazer a cerca para... Ei, tu acredita. Se eu não tivesse feito essa cerca... Se eu tivesse feito logo essa cerca bem feita. Estava tudo bonito. Ei, se eu tivesse feito logo a cerca aqui. Eu estou falando aqui para o pessoal. Aqui para o Zé Pequeno. Estava tudo bonito aqui. Agora era bonito. Os coqueiros eram para estar grandes já. Os coqueiros eram para estar mais ou menos desse tamanho. E sabe o que aconteceu? As cabras entram aí. Acabou com tudo as cabras. Para o que vai ver elas entrar? Entra mais não, Zé. Só para ir chiqueiro não. Sim, para a galinha. Mas para ir rumo. Sim, que eu me reuni. Pronto. Você qualquer coisa aí. Manda você vir aqui para nós fazer cavar o buraco aí. Para nós fazer. Ou então eu marco e você cava só o buraco e o resto eu faço. O que eu não posso é estar cavando, sabe? Mas para mim fazer, Cidinha diz que vem e me ajuda. Raivara aí, ó. Aqui eu queria fazer aqui. Só que ela disse que aqui é perigoso, manda a estrada. Bota os pintos aqui, as galinhas de nós. É bom ali, ela disse. Ela disse que cava ali, aquilo está perto do maracujá. E a gente faz para o lado de lá, sabe? Para o lado de lá. Um chiqueiro para botar as galinhas. É colocar as galinhas, as bichinhas estão lá. Tudo mordido do pé de terreiro. Eita menina, agora aqui, gente. Olha como é que ele toma água. O corpo toma e morre, viu? Por quê? Não sei. Não, mas é brigando, ele não é brigando. Esse é o pneuzão novo ali. Não dá não para poder, César, fazer o suporte do carro dele. Olha, 15. Comprei por 100 reais esse pneu. Olha, pessoal, é novinho. Pneu, olha o racho do pneu. É porque os meninos ficam brincando na lama. É, ficam empurrando ele na lama. Eita, que maravilha. Agora aqui o homem disse que é para mim cortar. E ele bróia todinho. Cortava esses podes que tem, meio secos. E ele vai bróiando. Tu está vendo que está querendo chover, Zé? Hoje está bom aqui. Eu não sei. Aqui é, não. Tu acha que é o que isso, hein? Bom, então, tu vai saber o quê? Agora ele... Para saber o quê? É, tem que arrancar bem, né? Por a raiz e plantar no outro canto. Eu não sei o que é isso aí. Não sei o que é que o pé de plantar é isso, não. Vocês sabem, pessoal. Vamos virar a câmera aqui para ficar melhor. Espera aí. Olha aí, pessoal. Esse pezinho aqui. Zé pequeno está perguntando o que é. E eu não sei o que é isso. Não sei se vocês sabem aí o que é. Olha. E aí, se vocês sabem o que é. E é bonito, viu? Vai ficar bonito. Tu está vendo aí? E que deram uma parada na construção da casa. Só fizemos cavar o buraco. Só fizemos. Isso aí não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Mas tem dois milho de bloco, já. Comprado e a areia está para chegar. Eu vou... Tem que botar a coluna também. Aí é de pedra até em cima, né? E cimento. Pedra e cimento. Mas aí tem que gastar dez sacos de cimento para fazer isso. Mas não tem nada não, né? Fazendo a sapata que o principal é ter a sapata bem feita. Não é ali. É porque tu chegou agora, não foi, Zé? Chegou agora há pouco tempo, foi, Zé? Foi? Tomando café. O bicho está chique, viu? Pessoal, vou... Olha, tem café aqui. Tem tudo. Tem uma bolachinha também. As mãos estão abertas, Zé? Não é? Cor da roda. Está querendo escorrer hoje. O meu trabalhador aí, ó. O meu trabalhador caceteiro. Aqui tem uma areia, dá para fazer. Essa areia dá. Se não der, nós pegamos no carrinho aí. Os passarinhos. Ah, Zé Pequeno está tomando café com o copinho dele. Colocar um para ele também. Está bom, pô. Está bom, está bom. Zé Pequeno já está conhecido, viu? Zé Pequeno, cabra trabalhador. Pô, eu conheço você cabra trabalhador. Olha o tanto de rolo que ele já colocou ali. Estou acredito que eu comprei só 500 esterras para ir. Mil terras dá para você fazer. A casinha de vocês aí. Mil terras. Dessa daí. É, agora é da boa. Isso daí chove e nem sobe, pá. Aquelas terras de segunda era só logo. Não, o pé de andu que tinha ali. Zé, tu viu o pé de andu que tinha aqui? Só que a cabra comeu a metade, ó. Ó. Não, tem uma cabritinha aqui, rapaz. Que ela meter a cabeça aí comigo todinha. Não estou dizendo, tu não pode plantar nada na beira da seca, não. É mesmo que ficar de fora. É. Você quer fazer a casa de alvenaria aqui com o tempo, né? É. Aqui. E você vai fazer a de barra para lá, né? É. Porque aí ficou a paguinha, né? É verdade. Diga a você, meu filho. Não perda tempo, não. Quando você estiver morando aqui, cava logo, olha e cessa. Aí devagarzinho você vai lá, ó. Aí buscando pedra, jogando dentro. Né? Tu sabia que o chão aí é melhor que isso aqui, ó. Isso aqui é fofo. Isso daí é maduro. Isso daí é maduro. Isso aqui o Zé Pequeno cavou aqui com a rápida, não foi? Bem molinho. Pessoal, agradeço a você aí. Muito obrigado. Você está aí assistindo nossos vídeos. Estamos aqui hoje, né? O Zé Pequeno está carregando os tijolos. Vai carregar agora? Não, aí você pode ficar com a garrafa aí que nós vamos para lá. Quando eu vim esse tiver ainda, né? E é. Igor vai terminar lá. Ei, Zé. Tu não vai sair primeiro que nós vim, não, não? Tu fica aí esperando lá um pouquinho. Pronto. Aí eu vou deixar do jeito que está aqui aberto, viu? Você fica aí tomando de conta da casinha do Taipa, porque... Essa bichinha aí é preciosa. Olha a casa como é... Ei, é linheira, viu? Essa parede. Apoio vai ficar aqui a garrafa. E... E é isso aí. Nós vamos pegar mais, gente. Ó. Eles estão querendo tirar lá. Vamos conseguir. Escava a marcha, viu? Escava a marcha. Escava a marcha. Escava a marcha. Escava a marcha mais. Eita, Igor. Agora o carrinho está espelhito, viu? Tem bastante espelhito aí. Oxe. Aonde? Tu carregou como? Na granina, mas da perna. Foi? Desde a perna. Para que foi que tu botou lá? Hã? Botou para quê? Para... Para... Sim. Não, mas o teu lá não quer ser começo do meu, não. O teu lá... A pareidinha. Sim. A pareidinha só para subir o concreto, né? Mas não é instante dele, né? Inhas todinhas, pô. Não, isso é... O teu lá é pouco, pô. O teu é um caninho de 100, hein? Não, de 150. Cano de 100 não presta para fazer nada, não. Só para passar água ou esgoto. Né, Igor? Cano de 100, eu acabo não quer dizer que presta para... Vamos. Nós trabalha com isso aí. Vai lá, Zé Pequeno. Eu queria mostrar, pô, tu que... Tu carregando aí como é que tu faz. Bora lá. Mostra o pessoal. Pessoal, esse homem aqui, ele é meu irmão, sabe? É aqui, Zé. Meu filho aqui que eu passei mal. Não fiquei bom, não. Ali, não pensei só estar aqui. Quando foi de noite, eu senti dor na cirurgia, pô. Pô, eu não posso não, pô. Eu vim atrás lá no dia do... Foi. Mas eu não estava sentindo nada. Quando foi de noite, até minha amiga disse assim, Celi, né? Assim, né? Tenha cuidado, meu filho, que eu estou com seis meses com a cirurgia. E não é brincadeira, não. Ela disse aí, né? Não é brincadeira, não. Ela disse que ainda senta alguma coisa. E eu pensei que eu estava bom, pô. Estava sem sentir nada. Aí levei um solzinho. Aí por isso que eu não amelorei ainda, sabe? Porque eu sempre fico trabalhando assim. Sempre fico fazendo essas coisas aí. É isso aí que dá. Zé Pequeno. Zé Pequeno não foi trabalhar hoje, não. Aí, agora eu peguei ele de rede, para ele entrar para trabalhar aqui. E aqui ficou bom. Não fica para um ajudante? Quando ficou trabalhar aqui. Tu está botando aí, bem pensando que é tu que vai ajudar, né? Botando bem pertinho. Aqui, Zé. Tem que arreitar tudo aqui, o prendeiro. Olha aí, Vanildo. Eles tem que arreitar todinho. Está tudo... Coelhado aí. Se for fazer, aí sai fora do duco. Aí depois eu vou pagar mais um dia de serviço para você. E vou mandar Lula fazer uma... Um tipo uma alabanca, não tem? Assim, larga assim, ó. Fazendo tipo uma alabanca. Bem larga. Porque ele tem uns negócios lá que faz. Vou pagar ele. Ele faz só para tu dar uns cortes aqui, ó. Eu vou esticar a linha aqui, esticar lá para tu dar os cortes. Ficar bem larga a sapata. Aí fica bom, não fica? É, depois eu vou lá. Ficar aí trabalhando aí que... Eu vou lá, mas... Marrigo, vamos buscar mais pedra. Daqui a pouco nós chegamos por aí, sabe o que é? Valeu, pessoal. Daqui a pouco nós chegamos aí. Tchau, tchau.